E aí pessoal, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é coelha e eu tô aqui pra fazer mais um vídeo e dessa vez é um vídeo de parkour junto com o Azor! E aí pessoal, aqui é o Mano Razor! Basta o canal do Ani, comenta aí na descrição e a primeira parte desse parkour saiu no canal dele, então passa lá e comenta, deixa eu pensar, deixa eu pensar... Minions! Que eu amo Minions, então... Minions, ué! Minions é o Amarelaão! Ah, é verdade, é verdade, igual eu, ó! Ah, bom, vamos lá, vamos continuar aqui então, galera, por favor, passe no canal do Azor, desse cocôzão e vamos lá, vamos lá, Azor, eu fiquei... Essa cocôzona! É por aqui! Eu acho que, eu, eu acho que não é aqui! É dentro da casinha aí, tá na casinha aí! Tá, entrei! Ah, Azor, eu sei que sempre acerta esse negócio, eu não acerto não! Ô, pior que ultimamente eu tô mó cagão com esse negócio aqui mesmo, né? Sim! Ah! Era só no seu vídeo mesmo, agora eu que tô boa! Só caralho! Aí! Pera, pera, minha vez, pera! Ó! Você caiu num negócio mais fácil! Ué, pera! Não é aqui, coelha! É direto! Direto? É, aqui, ó! Ah, é! Aí, agora sim! A gente pula aqui! Não, não é ali! É ali, ó! Ah, tá! Entendeu? Vai dar pra ir ali? Acho que sim! Ó, agora a gente tá no... Ah, deu, deu, deu! Agora a gente tá bem mais... Numa coisa bem mais difícil! Ah, saquei! Agora a gente pula aqui, ó! Aqui! Aí daqui vem pra cá, ó! Pum! Passei! Mas é fácil que eu próprio faço! Ah, consegui, menino! Eu achei que eu não ia conseguir! Agora... Eu gosto de parkour assim, ó! Que não precisa usar a cabeça, não! Ó, mas teve um negócio que a gente foi, tipo, bem esperto! Fala aí! Ai! Cai! Dois burrinhos! Dois burrinhos! Vai me imitar! Hum, porta! 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 Porta, porteira, portão, carteira! Será que é por aqui? Ai! É! Poxa! Meu Deus! Eu sou muito inteligente! Curuco! Curuco! Espera eu, coelho! Consegui ainda, parça! Nossa, me dá pra ir! Aí, sabia que isso aqui... Com um berro desse também, parece uma turbina! Ah! Tá gordinho! Tá gordinho! Tá gordinho! Tô gordinho! Tá gordinho! Sabe o que foi isso? A culpa é só quem me deu pizza e essa aí? Foi quem? Não sei! Você! Foi você que tava me dando comida e eu tava ficando gordinho! Ai, vão ter espirragia, gente! 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 Pera, tem alguma coisa aqui que não tá negociado! Alguma coisa de certa não está errada! Alguma coisa de certa não está errada! Ah, saquei! É aqui mesmo! Oi, tudo bem? Aí, pula aqui! Aqui! Aí, pula aqui! Aqui! Aqui mesmo! Vem, 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 vem! 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 Vem aqui! Vem! 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 Como é que você falou? Vem cá, vem! Vem cá, vem! Jatona! Ai, já tô até acostumado a esse povo aí que... Que não entra em carro comigo nunca, né? Quem? Quem? Eu tô dizendo irônica! Uhum! Uhum! Eu achei daqui! Vai pra onde? Já falei que eu sou olhado e não entendo! Ninguém fala com o tom de ironia comigo! Fala na cara! Fala na cara! Na cara aí! Na cara aí! Pula! Aqui tá fácil demais, coelha! Passa uma difícil! Aí, daqui a pouco, vem o negócio só pensa... Já errou? Eu tô com preguiça de voltar! Percebi! Percebi! Vem, vem cá! Percebe-se! Percebe-se! Idiota! Idiota! Aqui, ó! Agora! E agora? Aqui! Ah! Aqui, ó! Hum! É na árvore, não é? Acho que é! Mesmo! Ah! Saiu, né? Ainda bem, né? Imagina se você fosse coelho! Por isso que é 10 mil e viguarde! Que? 10 mil e viguarde! Ai! Quanto amor! Caraca! Hein? Ah! O que? É pra ser em cima da circa aqui, eu acho! Não é não, é? É! Ué! Ah! Mas como é pra ir? Ah! Aqui, ó! Nossa! Como é inteligente, hein? Dá licença, né, meu amor? Dá licença! Ai, que era irritante! E agora? Ah! Agora! Boa pergunta! Uou! Ah! Olha ela! Tá aprendendo comigo, ó! Tindiriquitindim! Ai, parkour com escada, hein? Tá bem, bosta! Ô, sabe? A única coisa que eu não mando muito bem é aqueles com... Com serfa! Caraca! Ai! Ai! Que desgrama, mano! Eu não consigo esse! Vai, coelha! Vai, confio no si! Caraca, velho! Ai, meu Deus! Minha vez, minha vez! Minha vez, minha vez! Não! Você já caiu de novo? Não, eu esperei você aí! Ah! Misericrêuda! Será que tem que apertar shift? Ah, não! Tá certo! Tem que apertar shift, eu acho! Vem! Ah, é isso mesmo! É isso mesmo! Consegui, consegui! Quer dar TP? Quero, pelo amor de Deus! É difícil! Ó, agora aqui tem um negocinho aqui, ó! Pra subir! Será que é aqui ou é pra cá? Deixa eu ver! Não, não é aqui! É aí mesmo! Vamos subir aqui, então, ó! E aí... Ah! Saquei! Aqui, coelho! Me respeita! Eu vou virar o rei do parkour, rapaz! Tá usando a cabeça pra alguma coisa, né? Pela primeira vez aqui! Ah, para de ser chata! Ah, cai! Foi me agabar demais! Ah, não! Cai! Consegui! Muito bem, gordinho! Gordinha! Ah! O hazard é de Estivão, galera! Porque ele que abriu o mapa! Eu tô sendo hoje o host! O host! O host! Agora... Ah, tá no coisa verde! Uh! 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 Ai, eu não ia conseguir! Uhul! Vem! Vem, vem! O que é isso? Mas passa direto desse jeito mesmo? Na ignorância aqui, desse jeito? Ué! Como que... Ah! Não! Eu morri também! Pera, eu te dou TP! Aê! Olha! Consegui também! Uh! Não! Muito bem! Nossa, dá licença, viu? Ó! Olha a game! De vez em quando ela acerta uma! De vez em quando ela consegue! Tem que descer uma, azul! Isso aí! Ué! Agora você vai ali do outro lado, ali, ó! Ah, tá! Aê! Aqui! Uhul! Aqui mesmo! Uhul! Uhul! Olha, coelha! Tem um... Tem um pouquinho aqui, né? Oi! Não é ali, não? Ali, ó! Deixa eu ver! Não! Ah! Tem uma coisa na parede verdinha aqui, ó! Uau! Quase! Você conseguiu? Lógico, né? Que é coelha a game! Mas assim não tá dando! Pera aí! Ah, não! Oi, tudo bem? Oi! Também caí! Eu tava esperando você apertar a TV pra falar, ops! Não foi dessa vez! Vai, vai, vai! Um de cada vez, um de cada vez! Pera, só daí! Ui! E agora? Pera, 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 pera! Não era pra estar empurrando, não? Era, não era? Acho que não! Vai ver, o cara deve ter tirado com uma de bloco, né? Sei lá! Beleza, aqui já foi! Tá fácil aqui, ó! Por que que dá dano? Sabia que aquele bloco ali dava dano, não! Nem eu! Ai, não! Socorro! Iau! Pera aí, pera! Ai, caí de novo, não acredito! Não! Ah, mano! Que que é isso? Ai, porra das vezes! Ai, porra! Deixa eu te ver, deixa eu te ver! Fica parado! Também tá pegando fogo! Não se mexe, misericórdia! Não tem garrafalo, bis! Não! Ah! Tem uma coisa aqui no... É! Passei! Eu sou mito, rapaz! Eu sou mito mesmo! Também passei aí, sim! Dá até que pegue aí! Que isso? O baú está trocado! Ih, que humilhação, hein? Será que tem que ser rápido aqui, ó? Tipo, pula shift e já pula aqui pro telhadinho? Ou não? Não tem como! Uau, Azor! Você conseguiu! Globona demais! Uau, seu engenho! Uau, consegui! Nem queima a cara, né? Nem queima a cara dela, olha! Fazendo essas coisas! Eita! Ah! Nossa! Oi, tudo bem? Ah, corre! Agora que eu dei TV! Demoro muito! Vai, vai! Você, primeiro! Ai! Foi muito pra trás aí! Muito bem, hein? Opa! Muito bem! Espera! Vamos de casa mesmo! Aqui! Aqui! Vem, vem! Deixa eu dar TP aí, desgrama! Depois você pula! Eu nem tinha chegado ali! Tá, tá! Eu sei que você tinha chegado! Aquela arvorezinha ali não dá? Ou, sabe o que? Às vezes acontece... Tipo, eu não sei você, mas quando eu pulo, às vezes eu faço até com a cadeira assim também, tipo, pra frentezinha assim, você também fica assim? Tipo, vai junto com o bonequinho, sabe? Não, também! Meu Deus, você tá jogando GTA em jogos de corrida, né? Aí você vai, tipo... Vai, 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 cara! Vira, vira, vira! Eu tinha uma prima antigamente... Quando eu era pequenininho, Quando a gente jogava antigamente no Play 1 Ela ia jogar jogo de corrida comigo E ela ficava virando a manete Manete não, controle! Que aqui não pode falar manete, né? Ela ia virar o... Ah, tá! Olha ali! Ah, mentira! Mentira que era isso! Vai, não olha as coisas! Mentira, mano! Eita! Como é que você... Não precisa pular! Opa! Aê, menino! Nossa, vale a pena! Ah, mano, a gente... A gente que nem tanto tá ali, coi! Acho que não é tanto vergonha, viu, véi? Nem era ali, mano! Tamo quase chegando! Falta pouquinho, falta pouquinho! Pera, eu acho que é ali, não é? É, é aqui mesmo! Caraca, eu sou muito inteligente! Você é 10! Vai! 10! Você é 10! Não tem, não morre! Gente, vai ficando por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, vou ver ali que gostei! Porque é muito importante pra mim! E é isso! Um beijão! Dá like! É, deixa o like! Deixa o like aí, por favor! Se inscreva no meu canal, que é muito legal! E se inscreva no canal do Azul, que é muito... Que amiga... Que... Não sei! É, que é muito legal também! E é nóis! Tô esperando, tô esperando se falar! E eu fui! Tchau! Tchau, tchau!